Música Música Entra no movimento, galera vamos virar Tamos curtindo essa onda, ninguém pode negar Todo mundo vai cantar no lugar, todo mundo vai cantar no lugar Dançando e rebolando sem parar Quando o sol raiar, a alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar, mandamos te conquistar Todo samba no Brasil É profissional, safadu no Brasil Sensacional, safadu no Brasil É mundial, safadu no Brasil Vem, profissional, safadu no Brasil É mundial, safadu no Brasil É mundial, safadu no Brasil Sensacional, safadu no Brasil É mundial, safadu no Brasil É mundial, safadu no Brasil Lembrou de nós, safadu no Brasil Sensacional, safadu no Brasil É mundial, safadu no Brasil It's been lovin' on my own, I've been lovin' on my field. Muito obrigado. Obrigada.